Olá, turma maravilhosa! Eu me chamo Lúcia Regina, sou pedagoga, amo minha profissão, faço com vocês. Em 2003, que eu venho batido até quatro vezes, eu saí de costume para passear com meu esposo. Não chegamos a ficar cinco minutos, eu comecei a sentir o formigamento e pedi meu esposo para retornar para casa. Estava em casa, né? A mãe retornando do Rio, com meu pai, como tinha o costume, aos gulingos, eles sempre viram, né? Aí na hora que ela chegou em casa, ela me chamou, Claudinha, vem cá, eu estou toda vermelha. Aí eu falei, sua mãe, esse deve ser o produto que você gosta de usar para queimar, que era aquele tom-tom vermelho. E a pele dela estava bastante vermelha, era um pouquinho inchada. Após o banho, eu me deitei normalmente e durante a madrugada, eu comecei, até o amanhecer, um zôo vomitando muito e meu barulho chamou minhas duas filhas, do Luciana e Claudinha, para que eu ajudassem a me levada ao hospital. No seguinte, meu pai acordou, meu e minha irmã, a mais velha Luciana, falando assim que minha mãe estava passando mal. Então, chegamos na cama, a gente tentava sentar ela, então que a gente colocava ela sentada, ela cair, ela não tinha controle do corpo, ela não tinha que ligar, não tinha nada, e não falava. Chegando ao hospital, eu fiquei aguardando o atendimento por cinco minutos, e o hospital não tinha suporte para atender esse caso sustantanado. Chegando no hospital, ela ficou em observação, 24 horas, aonde minha irmã foi dar um biscoito para ela, e a Adriana colocou no lado errado, e informou o médico imediatamente para o médico, falou, não, é grave, ela não pode ficar aqui mais nem 24 horas. Por isso, a gente conseguiu o carro, com muita dificuldade, com muito transtorno, porque a gente não sabe conseguir o carro da saúde, né, eles não estavam liberando, não deu polícia, né, bastante confusão, e a gente conseguiu estar levando ela no carro particular. Aí, eu fui em carro particular, deitada em um colchão, que foi jogado no carro, e o motorista ligou, pisca-beta, passando no meio de todos os carros de ambos os lados, com menos de duas horas e meia, ele conseguiu chegar ao Belo Horizonte. Lá, eu ainda guardei na portaria mais de cinco minutos, foi quando me levaram para o setor de enfermagem, e para aplicar o remédio para esses casos. Ela disse, eu continuava na cadeia de roda, e na minha visão, os enfermeiros, e a pessoa, toda a sala que eu fui corrida, pareciam presos do tempo, só eu na posição correta. No Belo Horizonte, o cara foi imperado há dez dias, a gente esteve lá visitando ela, depois, esses dez dias, ela retornou para Ferros. E Ferros não tinha, né, um suporte. Com um ano, hein, quando eu era viciando, fazendo tratamento com o nodióloga, ela estava com antiguidade na fábrica. Esse ano que ela ficou muito viciando, eu acompanhava ela, né, tanto minha irmã mais velha, quanto eu, a gente acompanhava ela nesse processo aí, que foi muito importante para o que ela é hoje aí, né. Após um ano de tratamento, o médico me autorizou a retornar à minha atividade só mais. Foi aí que eu voltei para a escola, mais quatro anos, eu trabalhei com o pé da droga, e aposentei em situação normal. A dor que ela teve, ela nunca deixou isso a balaia. Ela sempre motivou a gente a dar força, ela dava mais força do que a gente dava para ela. A dificuldade é só quando eu, emissora, vou transmitir minha fala para outra pessoa. Porque, no meu subconsciente, está tudo prontinho, sem erros, sem defeitos. Mas, quando essas palavras vão para o executor, elas saem diferente do que está dentro do cérebro. Eu vou mandar um áudio no artesal, porque eu gosto de retornar e ouvir a minha fala, e estou gajadada com isso. E mais complicado ainda, é que meu esposo só entende quando eu falo para... Ela é um exemplo, né, de força, dedicação. Ela, depois do OVC, ela tem um sei quantos certificados. Ela gosta de estudar. Mesmo com as minhas dificuldades, da comunicação, ou de ser humano, eu me sinto feliz. Eu leio muito. Eu me sinto, tem Facebook com vocês, tem amigos que me fazem refletir sobre a vida, tenho otimizo. E a questão da fala dela aí, eu sou tradutora dela, porque onde ela vai, eu estou junto, né, então a gente vai para o negócio de ir em lojas, né, viajar, e às vezes as pessoas não entendem muito o que ela fala, aí ela fala assim, a minha tradutora está aí do lado. Aí sempre a gente leva na brincadeira, dentro de casa também, virou algo descontraído. A gente sempre descontrai com essas brincadeiras dela, a questão da fala dela aí, que a única coisa que ficou com sequela mesmo é a fala. Lucia Regina no seu dia, mais fraco no rolê. Do, da, do, da, do, da, do.